Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência A gente espera do mundo, o mundo chega A gente espera do mundo que é nascendo Qual a tempo games é capaz de fazer Do mundo que é da vida Existir, sair em si Ouresser a pensar Enquanto todo mundo É espiritual Ooton a música paciência do Lenine puxou a nossa conversa de hoje uma conversa sobre comportamento uma conversa sobre os padrões que o nosso cérebro adota para nos proteger das incertezas dessa vida e a gente está num momento de muita incerteza. Então muito obrigada, Dani Vieira, pela interpretação brilhante, linda da música paciência da bolsinha e do Recife auxiliar sich entregando para tu. Filiada do Día Ну and Kira e Suauca em curso. Como vocêsairyão que elas acharam redoruetão zent необходимо para que nos campanéis no Brasil. Número 1 no brasil A rainha dos Comandos Cardesais. A入renque para o Brasil, que os modelos decraft e a Nan Arbeit, e a Marieke Jones e a Aneddria deles, fazer maldade, e o novo aplauso de seus locais que a gente controlou. uma das melhores empresas para a mulher trabalhar. Por quê? Porque adota práticas de igualdade de gênero e de valorização da mulher no mercado de trabalho. Entre todas as empresas grandes brasileiras, o Bradesco ficou com a sexta colocação, e entre os bancos, ela foi considerada a melhor empresa pela consultoria Great Place to Work. Segundo a organização desse prêmio, as práticas adotadas pelo Bradesco, especialmente no que se refere à ocupação de cargos de liderança por mulheres, colaborou muito para essa colocação. Parabéns, Bradesco, é um prazer e uma honra estar aqui conduzindo uma entrevista do Bradesco Wimann, nesse momento em que o banco é premiado justamente pelas suas práticas em relação a mulheres. Bom, gente, a minha conversa de hoje é com a neurocientista Carla Tieppo, que é professora, pesquisadora e autora de um livro que é muito interessante e que eu recomendo a todos vocês a leitura, que é uma viagem pelo cérebro, a via rápida para entender neurociência. Eu estimulo todos vocês a mandarem seus comentários, a fazerem suas perguntas, que eu vou passando para a doutora Carla durante essa nossa entrevista. Então, Carla Tieppo, muito boa noite para você, e muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito boa noite, é um prazer muito grande estar aqui, nesse evento que valoriza a mulher, eu que sou defensora acirrada, aguerrida, da participação da mulher na sociedade, em pé de igualdade com os homens, para a construção de um ambiente adequado. Estou muito feliz de participar desse evento, de ter recebido esse convite, e cumprimento a todos, todas as pessoas que estão nos acompanhando, disposta a trocar informações, disposta a entregar aqui o que eu tenho de recurso para que a gente possa acrescentar valor à vida de todos nós. para que a gente possa acrescentar valor à vida de todos nós. Eu tenho certeza que essa vai ser uma conversa incrível, ela está sendo transmitida no canal do YouTube do Bradesco, e também no perfil do Teatro Bradesco no Instagram. Então, se junte a nós, se você conhece alguém que precisa ver essa conversa e ainda não está por aqui, vai chamando, mas já tem muita gente aqui, o Everton Gregório já está escrevendo, nesses tempos de isolamento, precisamos muito de saúde mental e equilíbrio emocional. A Vanessa Abad está mandando boa noite, a Mara Petrin mandando boa noite, a Tawani Ribeiro, obrigada, Bradesco, por trazer essas mulheres incríveis, Ana Paula e Carla Tieppo, com pessoas cheias de conteúdo ao longo de todas essas lives. Tawani, muito obrigada pelo comentário, viu? Bom, Carla, queria começar pelo começo, porque é muito difícil entender o que a gente está sentindo nesses tempos de pandemia. E é justamente sobre sentimento, sobre emoção que eu quero falar. Todos nós temos sentido emoções que não são frequentes numa situação normal. Então a gente sente raiva, a gente sente angústia, a gente sente muito medo, a gente tem muita ansiedade, e todas essas emoções, necessidade de isolamento, compaixão, elas se alternam em picos e não é uma coisa simples de administrar. Então, minha primeira pergunta para você é, do ponto de vista da neurociência, do funcionamento do cérebro, o que é a emoção? Ana Paula, essa pergunta é uma pergunta fácil e difícil. Fácil por quê? Porque a compreensão da emoção, ela está diretamente conectada com os aspectos mais primitivos e mais simples do processamento de dados pelo nosso cérebro. A coisa é tão primitiva, tão primévoa, vamos dizer assim, tão básica para o processamento cerebral, que todos os mamíferos e aves possuem já um sistema emocional bastante bem desenvolvido. Então a emoção não é uma propriedade específica nossa, e justamente como a gente compartilha desse processo com outros animais, como os animais domésticos, como animais selvagens, todos os mamíferos, que a gente tem que entender que boa parte do mundo animal possui um sistema emocional, dá para a gente compreender a partir desse paradigma que não é um negócio assim tão fora do comum, uma coisa tão elaborada assim. E as pessoas podem, inclusive, achar que eu estou exagerando, porque é muito comum a gente achar que nós, seres humanos, temos uma vida emocional muito particular. Eu diria que o que a gente tem de muito particular é a nossa vida abstrata, é a vida que interpreta todo esse processo. Mas a vida emocional, que é a atribuição de valências às coisas que nos acontecem, é uma coisa que é comum a todos esses animais que eu mencionei. E o que são essas atribuições de valências? É, uma coisa acontece com a gente e a gente consegue dar uma nota para ela. Essa nota vai de um aspecto do mais negativo possível, que seria uma coisa aterrorizante, uma coisa que te dá um pavor absurdo, que te deixa quase paralisado diante daquilo, até uma excitação absurda, como uma criança que está pronta para ir para uma viagem, que ela esperou meses para acontecer. E entre isso, entre esse terror absurdo e essa excitação, uma situação maravilhosa, existe todo o degradê emocional. E qual é o valor do sistema emocional no processamento de dados no cérebro? Ele é o sistema que vai nos dizendo, com base naquilo que a gente já viveu, com as nossas experiências passadas, o que é o significado do que está acontecendo em um dado momento. Então, qual é a emoção que eu estou sentindo agora? Qual é a emoção que eu estou expressando agora? Está diretamente relacionada a como eu vivo essa situação que nós estamos vivendo, com base no que eu já vivi no passado, parecido com isso, alguma coisa generalizada, que eu possa dizer, ah, isso aqui é uma coisa positiva, isso aqui é uma coisa negativa, é muito positivo, pouco positivo, muito negativo, pouco negativo, e eu vou qualificando nesse espectro. Obviamente, à medida que a gente abstrai sobre a emoção, que a gente começa a contar histórias sobre o que a gente sente, aí começa a ficar complexo com a cara mesmo dessa confusão que é ser um ser humano, com cultura, com religião, com moral, com ética, com todos os elementos da vida humana que são realmente muito complexos. Mas se a gente reduz a emoção no seu aspecto mais primérico, no seu aspecto mais básico, é da mesma forma que acomete um bebê que está chorando de fome. Ele está chorando de fome porque o ato de sentir fome gera nele uma porção de reações que estão correlacionadas com a ausência do alimento, e essa ausência do alimento provoca uma emoção. Então, todas as coisas que a gente vive provocam emoções. E isso é maravilhoso, porque antes de termos emoções, no processo evolutivo do cérebro, se você pegar um jacaré, se você pegar um peixe, se você pegar um animal mais simples, que não tem um sistema emocional tão robusto, qual é o grande problema desses animais? Eles não conseguem, quer dizer, usar o passado como forma de balizar o seu comportamento. eles só conseguem reagir ao evento presente. Eles não conseguem trazer uma história do que já aconteceu com eles para ir mudando a forma como eles se comportam diante de determinados estímulos. Então, se você olhar um jacaré, ele tem aquela vida assim, se nada acontecer, o jacaré vai ficar parado na beira da lagoa por uma eternidade. Compara isso com qualquer mamífero. Nenhum mamífero, se não estiver dormindo, fica impávido daquela forma, fica imóvel daquela forma. Ele vai estar fazendo alguma coisa e isso é fruto da sua vivência emocional. Ou ele vai estar excitado, ou ele vai estar buscando, ou ele vai estar com medo, alguma coisa vai estar acontecendo. E nós somos desse tipo, nós somos do tipo mamíferos, que são inquietos, que não param, com um agravante. Temos uma consciência que fica o tempo inteiro tentando interpretar o que está acontecendo. Então, uma coisa é esse mundo emocional que é relativamente simples, que a gente compartilha com animais muito simples na natureza, e ao mesmo tempo essa enorme complexidade que é como nós interpretamos a nossa vida emocional. Esse é o ponto mais delicado dessa história. É exatamente sobre isso que eu queria falar agora. Se pelo que eu entendi da sua explicação agora, emoção não é uma coisa que a gente consiga controlar, ela vem, o cérebro está preparado para sentir o que a gente faz com a emoção. Porque o tempo todo dizem para ele, para você, controle suas emoções, você não pode se comportar dessa maneira. Qual a diferença entre emoção e comportamento, se a gente não consegue controlar a emoção, a gente consegue controlar o comportamento, e como a gente faz a associação entre as duas coisas? Ana Paula, tem um problema muito sério nessa história, que é o seguinte, nós passamos a maior parte do tempo interpretando a vida humana, interpretando o comportamento, interpretando as emoções, sem saber como o cérebro funcionava, sem ter a menor ideia de como o cérebro funcionava. Nós só começamos a entender a dinâmica cerebral, mais ou menos no final dos anos 70, início dos anos 80, e ainda muito mal e porcamente. Então você imagine que nós temos séculos de história das ciências humanas, séculos de filosofia, séculos de antropologia, sociologia, a própria psicologia, interpretando o ser humano a partir da observação, a partir de uma análise teórica, a partir de uma auto-observação, de uma auto-análise, sem efetivamente conhecer o mecanismo, a máquina que produzia aquilo, sem saber de que forma aquela máquina trabalhava, que tipo de processo, que tipo de função ela tinha. Haja visto que a maior parte das funções cerebrais dependem de energia elétrica e comunicação química. E energia elétrica e comunicação química são coisas que a gente descobriu nos últimos 150 anos. Então, tem muita história de observação, de comportamento, de emoção, que foi construída sem a neurociência. A neurociência é como se, sabe quando a festa já está quase no final, a neurociência chega e fala assim, pessoal, desculpa, mas já está acabando? Eu trouxe informações super importantes, eu quero colocar uma música nova. Olha, acabou de chegar os salgadinhos, vamos começar a festa de novo. Já está todo mundo resolvido no bairro, né? Já está todo mundo, já comprou suas ideias, já tem seus teóricos de estimação, já defende suas ideias. Então, o grande problema que a gente vive hoje é que a gente tem que revisitar toda a nossa interpretação sobre o ser humano à luz desse conhecimento absolutamente recente, que é o funcionamento cerebral. Então, tudo isso que você perguntou faz sentido, mas ao mesmo tempo eu preciso ressignificar uma porção de semânticas que estão aí. Por quê? O que você chama de comportamento? O que você chama de controle? Controle de quem? Quem está controlando? Quem é esse agente controlador? É a consciência? Então, você é apenas a sua consciência. Tudo que está abaixo da sua consciência, que é reflexo de uma história enorme da sua vida, da evolução das espécies, você vai negar agora, vai dizer que não é você. Você vai assumir apenas essa capa da consciência para dizer que você controla ou não as emoções? Então, se você compreender que você é tudo, que você é desde os princípios mais básicos de processamento cerebral, que passam inclusive pela inconsciência das emoções, que passam pelo automatismo dos comportamentos, que só no último degrau tem a consciência, aí você começa a compreender que você não controla nada, porque na verdade você produz tudo. você é a fonte de produção de todos esses comportamentos. O grande problema é que nós entendemos o indivíduo como a consciência, como o observador, como o sujeito que está observando aquele processo. E é por isso mesmo que a gente não assume as nossas emoções como sendo um produto nosso. A gente sempre diz assim, que alguém causou uma emoção na gente. fulano me deixou com raiva, isso aqui me deixou com medo, essa pandemia está me deixando de não ser... E na verdade é você, através da forma como você interpreta e reage àquela situação, que produz essa emoção. A emoção é um produto seu. Então, controlar a emoção significaria você ter um outro sistema que entre em colapso, entre em choque com esse sistema emocional, tentando criar um antagonismo entre duas coisas que são suas. A emoção é sua, a consciência é sua. E você está querendo me dizer, eu quero que a consciência acaxape a emoção. Obviamente que isso vai gerar um conflito interno. Isso vai gerar um conflito no seu próprio processamento. Então, não é que você não pode controlar. A verdade é que, ao controlar, você está criando muito mais conflitos internos do que resolvendo paradas. Porque você está pegando a informação que é super importante, que é uma leitura sobre quem você é, que é uma leitura de como você está reagindo à situação atual, e está permitindo que essa informação seja aniquilada por um agente consciente. A gente poderia dizer aqui que nós estamos trabalhando com conceitos que são muito presentes na filosofia, por exemplo, de liberdade, que é a expressão plena do indivíduo, e de livre-arbítrio, que é o controle sobre as ações do indivíduo. E essas duas dinâmicas são dinâmicas do indivíduo. A questão é, como você se sente melhor? Agindo com a sua liberdade? Quer dizer, permitindo que as suas emoções floresçam, que as suas emoções, de alguma forma, se signifiquem e manifestem-se? Ou através do livre-arbítrio que está cheio de tenquês, que está cheio de coisas que você precisa fazer para se adequar? Em qual dessas duas situações você se sente melhor? Porque o nosso papo aqui é sobre saúde mental. Qual dessas duas dinâmicas tem uma promoção de saúde mental melhor para que você possa dizer que a sua qualidade de vida está sendo preservada? É a sua consciência cheia de tenquês, cheia de regras, cheia de normativas, ou a expressão plena da sua liberdade através de uma integração do seu sistema emocional com o ambiente que você vive? Então, não é uma questão de seu controle ou não, é uma questão de por que controlar? Por que não permitir que esse processamento emocional tenha um valor de informação, de dado? Nós vivemos a época da informação, dados hoje são ouro, né? O ouro do século 21 é dado, é informação. E você pega uma fonte de informações que você tem sobre você mesmo e quer acachapar, e quer desaparecer com ela, controlar, aniquilar. Quando, na verdade, você deveria saber integrar isso à sua dinâmica pessoal para que essas informações pudessem ser valiosas para que você fizesse suas escolhas a partir de uma consciência sobre elas. Não, a gente deixa a emoção na inconsciência e fica tentando usar a consciência para fazer um trilho do tenquê, que é tipicamente racionalista, que eu diria até que é patriarcal, que é do universo da legislação, das leis, que é um regramento absolutamente de contenção da vida, enquanto a emoção é a explosão da vida. Então, não estou dizendo que saiam todos por aí enlouquecidos, arrancando a roupa em favor da liberdade, mas sim reconheçam que suas emoções expressam informações importantes que você não pode negligenciar, porque é exatamente esse o papel do sistema emocional. que têm uma busca para que eu venha para que eu venha para que eu venha para que eu venha a escutar. essas lives são verdadeiros presentes amo, Mari, eu também estou amando fazer tem a Tawani aqui, por exemplo perguntou, como é que a gente lida com a procrastinação a Larissa perguntou, qual a dica para controlar a emoção atual se todas essas experiências que a gente está vivendo nunca foram vividas antes, eu traria para um terreno ainda mais prático muitas pessoas no início desse processo muitas mesmo, entraram no processo de negação, inclusive pessoas públicas que evitaram acreditar no vírus e, portanto nas consequências que uma pandemia poderia ter para todos nós muita gente negou a ciência negou o fato de que a gente está vivendo uma emergência sanitária procrastinou medidas que deveriam dar evitou a proteção evitou a máscara evitou o isolamento social não claro o processo de negação o que que está acontecendo com o cérebro de uma pessoa que entra em negação estou usando essa emoção mas há várias outras que eu poderia citar que a negação é um processo que todo mundo conhece que alguém perto dele viveu se não viveu é só ligar a televisão que a gente vive bom essa para a gente poder navegar nesse universo a gente tem que trazer um monte de elementos aqui para discussão então o primeiro deles é o seguinte apesar de nós nunca termos vivido nada parecido ou se vivemos vivemos alguma coisa assim por exemplo a AIDS a AIDS foi uma epidemia importante que matou muitas pessoas mas que tinha ali uma condição de propagação ligada ou uso de drogas ou ao sexo ou algum tipo de contato sangue-sangue ou líquidos seminais e que tinha uma disseminação muito mais difícil do que o coronavírus que a grande característica desse coronavírus é a capacidade dele de se propagar ele é um azogue ele contamina muito facilmente superfícies espaços ele passa pelo ar então esses vírus são realmente muito delicados e um vírus desse com a letalidade que ele tem que pode não ser alta em termos percentuais mas quando pega pega para valer e deixa a pessoa bastante debilitada e chegar a mais de 50 mil mortos como a gente tem no Brasil hoje obviamente não é um virinhos qualquer mas essa é a grande característica dele independente da gente nunca ter vivido algo desta dimensão todo o nosso sistema emocional é capaz de fazer generalizações vou dar um exemplo simples se você for assaltado dentro do carro a gente que é paulistana sabe o tamanho da bronca que isso significa se você for assaltado dentro do carro numa rua em São Paulo independentemente de qual rua qual carro qual horário do dia que isso aconteceu você vai passar em uns meses quem sabe até alguns anos muito receosa de ficar dentro do carro você vai ficar o tempo inteiro olhando para o lado procurando ver se não está ninguém se aproximando e tal mas poxa a experiência que você viveu foi numa rua específica num horário específico numa situação específica por que que você tem medo de tudo que é parecido com isso porque o sistema é emocional justamente porque ele não tem uma especificidade de narrativa não é uma experiência específica com data e hora ele generaliza ele começa a atribuir valor emocional para coisas que são parecidas com aquela coisa que você já viveu então eu até falei em uma live eu faço live toda quarta-feira pela internet eu até comentei com o meu povo numa live que falar para as crianças tem um bicho lá fora e por isso a gente não pode sair é a coisa mais absurda que a gente poderia fazer porque o que é um bicho para uma criança o que ela entende por bicho ela entende uma coisa microscópica que ninguém pode nem ver e que nem vivo é porque vírus não é uma forma viva de nada ele é apenas uma conjunção química bastante perigosa não, ela vai imaginar um bicho com, sei lá com uma cara esbugalhada com dentes à mostra e aí a mãe diz que vai no supermercado e ela pensa minha mãe vai sair com esse bicho lá fora imagina o que essa criança está construindo do ponto de vista emocional a emoção ela tem essa propriedade ela generaliza as coisas e gera o significado que está disponível para ela então mesmo que a gente nunca tenha vivido uma pandemia dessas dimensões a gente entende bem o que é morte a gente entende bem o que é falta de ar a gente entende bem o que é perigo o que é falta de emprego o que é falta de dinheiro a gente sabe o que essas coisas significam e pode construir emoções sempre um pouco mais exageradas até do que o real porque essa é uma outra propriedade do sistema emocional ele exagera para não correr o risco de subnotificar vamos dizer assim ele prefere dar uma emoção exacerbada do que correr o risco de não dar o valor para uma coisa que é importante é mais importante para a emoção ter um falso positivo do que um falso negativo não sei se isso faz sentido para você mas um teste falso positivo é dar negativo quando é positivo isso a emoção não quer de jeito nenhum o contrário que é dar positivo quando é negativo tudo bem todo mundo já experimentou isso quem tem medo de barata qualquer sombra no chão vira barata depois você olha não, é só uma sombra o medo acaba mas o medo vai vir da sombra que parece barata então o sistema emocional tem essa propriedade ele exacerba para não correr o risco de minimizar e aí quando você e aí tem uma coisa muito interessante quando você chega neste nível onde a emoção é muito forte onde a situação é muito dramaticamente com uma valência negativa muito forte corremos o risco de que algumas pessoas vão reagir de forma contrafóbica dada a incapacidade de lidar com aquela com aquele cenário ela simplesmente agride ela simplesmente reage de forma a dizer isto não é verdade isto não pode ser possível porque não é possível que uma coisa como essa esteja acontecendo então ela minimiza por não ter força por não ter resistência emocional para encarar o tamanho daquela bronca a coisa mais fácil é negar então quantas pessoas nas redes sociais não estão dizendo que basta um chazinho de limão que basta respirar não sei o que que esse remédio vai resolver que aquele outro remédio vai resolver essas são tentativas de minimizar este medo enorme essa emoção enorme que é agravada pela falta de conhecimento por quê? e aí eu acho que esse é um outro ponto importante que tem tudo a ver com esse negacionismo nós vivemos numa sociedade que tem acesso muito precário a conhecimento científico a conhecimento de alto nível dentro das escolas dentro dos ensinos de uma forma geral o conhecimento é sempre tratado de forma muito superficial então o vírus na escola lá no ensino até mesmo no ensino médio a depender da qualidade do ensino médio que nós estamos falando ele é um bicho infeccioso tanto faz se é bactéria se é fungo é tudo da mesma categoria não é verdade cada um deles tem sua própria dinâmica cada um deles tem seu próprio tratamento então é muito comum as pessoas me perguntarem mas por que tem remédio para a pneumonia e não tem remédio para esse covid? porque pneumonia vai ter inclusive algumas que vão ter remédio outras que não vão ter existem pneumonia virais pneumonia fúngicas pneumonia bacterianas e é bom dizer que as piores são as fúngicas quer dizer o fungo que geralmente é menosprezado no dia a dia ele provoca uma das piores pneumonia para se tratar então conhecimento neste momento é protetor por que? o conhecimento faz com que você faça uma dinâmica emocional mais apropriada então vamos lá como é que eu estou eu com conhecimento eu sou veterinária de formação então eu tenho uma formação médica antes de tudo isso e depois fui professora da faculdade de medicina a vida toda ainda sou até hoje e tenho esse conhecimento sobre cérebro que é o meu cartão principal vamos dizer assim mas conheço bem a área da saúde então eu sei exatamente o que eu preciso fazer para prevenir a infecção para perceber os sinais e sintomas então isto é um jeito de acomodar a emocionalidade quanto mais conhecimento as pessoas têm sobre as coisas melhor fica mais elas vão acomodando e vão equilibrando a emoção com conhecimento então veja eu não tenho que acachapar a emoção eu tenho que alimentar a emoção instruir a emoção fazer com que ela fique cada vez mais adequada ao que está de fato acontecendo aí eu ganho recursos para me proteger de todas essas coisas e perceber aqui onde eu estou nessa situação estou absolutamente segura eu posso ficar calma eu não preciso ficar vivendo uma ansiedade neste momento presente ah eu saí na rua eu vou ter que ficar atenta porque eu vou ter algumas coisas que eu vou ter que fazer para garantir que eu não vou me infectar mas eu não preciso ter medo o tempo todo né eu não preciso estar o tempo inteiro com medo de um bicho que está lá fora né porque não é bem assim a história então a gente vive também um outro problema que ajuda nesse negacionismo que ajuda nessa falta de estrutura para que a gente enfrente esse problema que é uma certa ignorância que as pessoas têm sobre as coisas essa ignorância eu quero que seja entendido exatamente como a acepção da palavra ignorar é não saber e este não saber não ter informações apropriadas sobre as coisas nos fragiliza por isso que conhecimento educação é uma coisa tão preciosa porque ela é protetora também às vezes você pode até ficar mais vulnerável porque você sabe muito né e aí isso é o medo que as pessoas têm de conhecerem muito algumas coisas e por isso ficarem até com mais medo vamos dizer quem agora nesse momento estuda sobre aquecimento global né eu estaria terrificada se eu soubesse que efetivamente vai subir a temperatura e que nós vamos ferver nesse planeta né eu não tenho conhecimento suficiente para saber se isso é uma verdade absoluta um estudo sobre isso mas essas pessoas provavelmente estão diante de um conjunto de cenários que quem sabe as deixam extremamente preocupadas neste momento eu estou muito preocupada com a forma leviana com que nós estamos tratando essa pandemia nós estamos sendo muito levianos né em todas as esferas nas esferas políticas mas também nas esferas sociais eu vejo as pessoas nas redes sociais se queixando de não estarem na rua de não estarem em festas de ai o problema dessa pandemia é que eu não posso ir nos shows eu não posso ir nas festas eu não posso fazer meu churrasco cara qual parte você não entendeu que as pessoas estão morrendo né e que você vai ter a vida inteira para ir às festas que a vacina virá que nós teremos como nós teremos a solução nós estamos em pleno século XXI você não está vivendo uma peste negra onde não há recurso nenhum a não ser rezar não é a gente tem todos os recursos na nossa mão nós vamos superar só precisamos agora nesse momento segurar um pouquinho né em casa se cuidar usar os recursos que a gente tem porque rapidamente a medicina vai dar a volta nisso e não vai ser com chá de limão nem com água com bicarbonato vai ser uma coisa um pouco mais arrumadinha um pouco mais elaborada do que isso você deu vários vários recados antes nessa nessa sua resposta primeiro de que o conhecimento pode salvar o conhecimento pode uma maneira controlar ou dar recursos para que a nossa emoção não me conta de nós nesse momento informação é sempre muito importante que o mesmo problema que a nossa falta de informação faz com que a gente dê continuidade a processão muito maléficos para a sociedade de maneira geral né eu vou chegar lá daqui a pouquinho falar um pouco dos processos de polarização que advêm do não conhecimento e que são uma forma de proteger do nosso cérebro usa para nos proteger de situações tão adversas mas eu queria antes passar a pergunta que é bastante e que eu ia te fazer daqui a pouquinho o Marcelo Samogin está perguntando e as lideranças nas empresas como é que podem lidar com os meios com entregas de resultados coisas que precisamos muito muita gente está tendo que se adequar ao home office muitas reuniões presenciais e reuniões aqui digitais né o que me parece ser um aspecto bastante positivo dessa dessa confusão toda que eu estou vendo por outro lado muitas pessoas não certamente ainda ao ambiente digital longe do escritório é claro que não é simples de repente uma hora para outra você teve que transformar a sua casa onde você trabalha a casa tem muitas informações para isso falando não da estrutura eu estou falando da pessoa do indivíduo que tem dificuldade de manter o grau de produtividade em home office longe do escritório de um lado como é que essas pessoas podem tirar o melhor de si nessa situação e de outro como é que o gestor respeitando a individualidade das pessoas porque somos todos diferentes e agimos de maneira diferentes as situações como é que o gestor pode tirar o melhor do seu colaborador seja ele gestor de uma equipe pequenininha ou de uma equipe gigantesca bom a gente tem que partir do pressuposto de que nós não estamos optando por home office porque num dado momento a gente achou que essa era a melhor forma de trabalhar nós fomos empurrados para esse lugar né por outro lado já existiu um movimento de transformação digital acontecendo em todas as organizações que vinha a diferentes velocidades quem estava imprimindo a velocidade a esse processo era a própria cultura daquela organização né então empresas que tinham uma cultura um pouco mais de startup um pouco mais ágil já estavam bem à frente disso tanto que você tem organizações que já estavam tão preparadas para esse momento que simplesmente anunciaram que não voltam para o escritório né esse foi o pontapé final que precisava para acabar com o espaço físico e virtualizar o trabalho porque não é uma questão de home office é uma questão de virtualização do trabalho é eu não precisar mais estar fisicamente no ambiente onde eu tenho que produzir para que eu possa trabalhar com equipe para que eu possa entregar valor a uma organização esse é o processo é o processo de virtualização então quem já trabalhava em ambiente virtual quem era produtor de conteúdo virtual mais de centenas de youtubers que a gente tem no Brasil que vivem disso essas pessoas já estavam com trabalho virtualizado a grande diferença está justamente em organizações que não tinham avançado muito na transformação digital essas empresas efetivamente tiveram que pedalar tiveram que acelerar esse processo e fizeram as coisas meio de uma forma meio atabalhoada né soma-se ao fato de que as pessoas não estão vivendo vidas normais elas estão com as crianças em casa elas estão com os seus idosos dependentes delas precisando ser amparados elas estão com toda uma dimensão de trabalhos domésticos que muitas vezes eram feitos por outras pessoas né que cobriam esse indivíduo dentro de casa com suas tarefas domésticas então tem muita gente que está no meio de uma reunião de trabalho pensando o que vai fazer no almoço né ou o que vai dar de comer para as crianças ou como ajuda as crianças num processo de escolarização de homeschooling então não é uma situação normal a gente não pode usar isto como parâmetro do que seria o home office ou a virtualização do trabalho numa situação normal né mas a gente precisa considerar que alguns aspectos positivos em relação a gastos com deslocamentos a o impacto ambiental que esses deslocamentos provocam uma cidade como São Paulo viver sem trânsito em São Paulo é quase que uma utopia e nós estamos muito próximos de entender que essa utopia é viável porque já estão voltando boa parte do comércio boa parte dos serviços essenciais já estão voltando e a cidade continua com o trânsito suportável porque quem vive em São Paulo sabe que o trânsito daqui é incompatível com a vida humana né não é mais uma coisa que a gente suporta então considerando os aspectos que são ganhos e considerando os aspectos que nos permitem avaliar com mais calma este processo de home office que a gente está vivendo agora eu diria que a gente precisa as organizações precisam temperar as descobertas que elas fizeram né sobre como as pessoas produzem longe do escritório e como elas podem fomentar essa produção então uma coisa que eu tenho perguntado bastante para as pessoas você tem feito mais reuniões virtuais do que você fazia presenciais se sim tem alguma coisa muito errada acontecendo porque não deveria ter aumentado a necessidade de reuniões então muito provavelmente tem um monte de coisas que você poderia estar resolvendo com um telefonema com um e-mail com uma mensagem que estão virando reuniões à toa o seu gestor está controlando o seu horário de trabalho ele olha que hora que você senta no computador para trabalhar você abre a webcam ele fica te vigiando e isso é a medida da sua produção ele está medindo a produção de forma equivocada até uma amiga minha consultora chamou isso vocês desculpem o termo mas eu achei muito engraçado que é o gestor controlar as horas bunda a hora que a pessoa fica sentada na frente do computador isso não é produtividade estamos considerando que a produtividade precisa retomar lentamente o processo de automatização do trabalho porque eu sou muito produtiva quando eu faço coisas automáticas como assim Carla? é as coisas que são a minha competência as coisas que eu sei fazer eu não sofro para fazer elas são automáticas então se eu tenho que mudar o ambiente mudar o meio mudar o instrumento eu vou ter que reautomatizar muitas coisas é necessário compreender esse período de adaptação e entender que nós estamos passando por aprendizado de competências aí esse líder esse gestor precisa trazer instrumentos para fomentar esse desenvolvimento é como se nós estivéssemos aprendendo a trabalhar de novo é preciso todo o desenvolvimento desse trabalho então se for vantajoso manter o home office manter a virtualização do trabalho as empresas vão precisar pensar em mecanismos de treinamento para fazer com que as pessoas se tornem produtivas no home office porque não é a mesma coisa não é simplesmente ir para casa e trabalhar de casa é outra forma de trabalhar que requer um monte de competências técnicas e comportamentais novas não tinha uma geladeira disponível 24 horas por dia no meu escritório hoje eu tenho não tinha uma tv e um sofá disponíveis 24 horas por dia lá no meu escritório o escritório é o ambiente construído para que eu não pense em mais nada em não ser trabalho o que a gente descobriu desse ambiente? que ele é tóxico então ótimo se esse ambiente é tóxico e eu comecei a colocar umas almofadas no chão não foi isso que aconteceu? coloquei mesinha de ping-pong televisão almofadas no chão para que esse ambiente fosse menos tóxico olha que legal o ambiente da casa das pessoas é o menos tóxico possível mas agora elas precisam aprender a se manter produtivas mesmo estando num ambiente não tóxico isso é amadurecimento da sociedade nós vivemos justamente uma transição de um jovem adulto que ainda está muito carpe diem muito fazendo aquilo que precisa fazer apenas para um adulto que está construindo sua produtividade esse é o momento que a gente está vivendo nessa transição do home office então o que eu costumo dizer para os gestores? exijam menos porque ninguém vai ser capaz de entregar mais ah, mas a organização precisa de mais produtividade da conta da crise você vai acabar perdendo toda a construção cultural que você fez até hoje se você pressionar as pessoas nesse momento porque elas não têm recursos não adianta são pouquíssimos os que já estão com essa bagagem feita a maior parte está aprendendo como todo processo de aprendizado requer compreensão requer ajuda requer suporte requer apoio então mande para o seu colaborador tudo que você pode mandar de branding da sua empresa para que ele se sinta no escritório um mousepad uma cadeira uma luz um quadrinho para ele se ambientar no seu novo ambiente de trabalho e que ele possa continuar sentindo que ele está na empresa e você vai dar esse suporte para que ele aprenda a trabalhar em home office isto é o que permite uma acomodação emocional qualquer outra coisa pressão exigência pedir para a pessoa tirar leite de pedra quando na verdade ela não está conseguindo tirar nem para a própria vida nem para o próprio sustento é quase uma crueldade e essa conta vai ser cobrada justamente na motivação no engajamento e no pertencimento dessa equipe depois a essa organização então por exemplo essa notícia que você deu agora do Bradesco ser uma das melhores empresas para mulheres trabalharem tenha certeza que isso tem a ver com a ambientação tem a ver com receber todas as características que são típicas do feminino para dentro da organização e compreender o valor que isso tem isso significa ter que buscar os filhos na escola às 5 horas da tarde ter que sair correndo em alguma situação que o filho adoece ter uma licença maternidade ter todas as condições que são típicas da mulher mas que fazem outros diferenciais que tornam as mulheres diferentes dos homens isso aumenta a produtividade de uma forma geral nós vivemos essa mesma situação pensando agora na diversidade comportamental todas as pessoas precisam de suportes específicos para se tornarem produtivas dentro das suas características alguns vão precisar de menos reuniões virtuais outros vão precisar de happy hours virtuais vão precisar entrar 5 horas da tarde para tomar uma cerveja com o time porque sem o happy hour ele não consegue fazer o team building não consegue formar o time não consegue se perceber pertencendo a um grupo se ele não fizer se ele não tomar uma cervejinha no fim do dia com os amigos dele então nós vamos precisar ter espaços para isso acontecer dentro da organização virtual do trabalho vamos ter que poder transferir todas essas dinâmicas emocionais que são super poderosas e eficientes para formar a produtividade para dentro da virtualização do trabalho esse é o grande desafio do gestor agora e não ficar vigiando o cidadão pela webcam isso nunca tem muita maturidade nesse momento e como você disse é um processo que foi bastante antecedente então a gente está um processo que levaria normalmente numa empresa alguns anos para acontecer está acontecendo em meses então realmente é preciso da resiliência é preciso muita maturidade e é preciso um reaprodizado dos nossos processos mas uma coisa que também é objeto de pergunta de muita gente é que a sociedade de maneira geral já estava um pouco doente e aí eu estou falando não só de colaboradores de pequenas empresas mas a sociedade de modo geral os nossos índices de depressão são muito altos na comparação com o resto do mundo nossa sociedade brasileira muitas empresas já estavam no pré-pandemia bastante preocupadas com isso se falou das doenças emocionais das doenças nos últimos dois anos bastante e muitas empresas mentais adotaram medidas bastante específicas para para entender os sinais dessas doenças e captá-los antes que se transformassem realmente em problemas de laboradores nesse momento nesse momento de pandemia e muita gente que eu vejo aqui está muito preocupada com isso como a Elka JS tem pessoas que por causa do isolamento social ou por causa da pressão do trabalho estão ficando com depressão ou tristeza profunda como é que você vê essa situação essas doenças se manifestando nesse momento de pandemia o que a empresa pode fazer e o que você que está sozinho em casa ou está vendo isso acontecer na sua família pode fazer para lidar com essa situação a gente tem fatores que são predisponentes fatores que aumentam esses índices então insegurança e incerteza são fatores muito importantes e essa é a grande causa para que o Brasil sofra tanto que a gente tem índices tão assustadores de ansiedade de depressão e o pior deles é o burnout burnout que é um quadro mental especificamente relacionado ao trabalho ele é gerado e vivido com o trabalho nós temos hoje desculpa em 2019 não tem índices em 2020 que ninguém fez nenhum levantamento ainda mas o negócio vai explodir nós estamos falando de 33 milhões de trabalhadores com burnout isso é um número assustador para uma população de 210 milhões de habitantes sendo que imagine quantas dessas pessoas tem um trabalho regular a ponto de poder ser avaliado para burnout nós estamos falando praticamente de 50% dos trabalhadores vivendo burnout que é uma coisa impensável essa situação do burnout qual é o fator predisponente? basicamente a incerteza como a gente vive uma crise econômica uma crise política uma crise produtiva o Brasil tem os piores índices de produtividade grande parte do risco e do custo do Brasil é falta de produtividade por causa de burocracia mas também por causa justamente de processos não muito bem azeitados da formação das pessoas não serem a melhor possível então todas essas coisas juntas geram um clima de incerteza absurdo então o fator predisponente incerteza insegurança é muito alto soma-se a isso o fato de que existe uma mentalidade no Brasil especialmente no mundo do trabalho mas também no mundo da educação durante a nossa formação acadêmica de que o mau desempenho de alguém é culpa desse alguém a responsabilidade por alguém ter um péssimo desempenho é só da própria pessoa é porque ela não se esforçou é porque ela não fez o que tinha que fazer porque ela não fez por merecer essa é uma filosofia muito comum no Brasil as pessoas acham isso com muita força e esquecem que condições de trabalho que recursos que instrumentos fazem parte dessa história então eu já cheguei da consultoria para organizações que quando você vai avaliar as condições de trabalho o cara pode ter à disposição dele o melhor computador do mundo mas não tem copo para ele tomar água porque fizeram lá uma ação de tirar os copos descartáveis e não deram distribuíram copos e ele tem que trazer um copo da casa dele para poder tomar água então as empresas às vezes elas pecam por coisas muito bobas mas que impactam diretamente no dia a dia das pessoas tem empresas indústrias que não repõem material de limpeza e cobram a limpeza dos aparelhos então a pessoa não é só responsabilidade dela a falta de produtividade mas no Brasil a gente tem essa ideia de que se o menino foi mal na escola o problema foi dele ele que não estudou que se não passou de ano na faculdade o problema foi dele que não estudou se não conseguiu aprender o que tem que fazer no trabalho o problema é dele que não se esforçou então sempre o indivíduo recebe a culpa isso é um baita de um fator predisponente para eu me compreender como alguém incapaz esta situação de ser incapaz de não dar conta de não conseguir fazer de não arrumar o emprego de não conseguir falar inglês de não todas essas coisas que que ficam nas costas das pessoas isso falando do universo do trabalho mas se você vai para a vulnerabilidade para as sociedades vulneráveis para as partes das sociedades são extremamente vulneráveis isso é ainda pior porque essas pessoas nunca tiveram acesso a educação nunca tiveram acesso a nenhum recurso e são cobradas você não se esforçou você está aí nessa situação porque você não se esforça que é a tal da meritocracia que eu vivo me debatendo com ela porque se você não tem condições iguais não dá para você querer cobrar resultados iguais então essa é uma condição de muita vulnerabilidade é a condição com a qual a gente trabalha e os fatores protetores que seriam pertencimento a formação do time engajamento com a cultura sentir-se parte de algo sentir-se valorizado ter oportunidades de aprendizado são situações que faltam então a gente tem excesso de fatores vulnerabilizantes e falta de fatores protetores a somatória disso é que em algum momento da vida essa conta tem que ser paga eu costumo ouvir as pessoas dizerem assim não, fiquei pulando de tal passou a vida toda sendo executivo foi um executivo de muito sucesso ganhou muito dinheiro aí quando bateu lá os seus 55 anos não acredita tinha tudo não tinha porquê entrou numa depressão se suicidou imagina isso só pode ser uma doença mesmo quebrou alguma coisa nele porque como é que você vai explicar uma coisa dessa só que ninguém vai ouvir na narrativa que foi contada na história dele a quantidade de vezes que ele não pôde ir na festa de dia dos pais da escola dos filhos dele a quantidade de vezes que ele não pôde visitar os pais numa situação específica a quantidade de vezes que ele não ficou com a esposa nas datas que ele gostaria de ficar tudo que ele teve que abrir mão da vida dele que ele entregou para a organização para num dado momento ele ouvir que ele não fez mais nada que a obrigação dele que aquilo era o que se esperava que ele recebia um salário por aquilo que é mais ou menos isso que as pessoas escutam e aí muda o cenário de poder da organização e botam esse cara de escanteio só mesmo que não tira na cabeça porque você entregou tudo o que você tinha para uma estrutura para uma vivência e não recebeu nenhum reconhecimento em torno então isso é muito comum no Brasil a gente não tem políticas de reconhecimento estruturados a gente dá uns aumentinhos de salário um negócio de 10% tem empresa que o aumento do salário que é dado é tão baixo que a pessoa muda de escala no imposto de renda e acaba ganhando menos do que ela ganhava antes então a pessoa não quer o aumento ela pede para não receber o aumento porque ela vai ganhar menos porque 5% 6% nem muda a vida da pessoa só que a empresa acha que está reconhecendo a progressão de carreira do indivíduo então a gente precisa equilibrar esses dois lados da balança eu não estou dizendo que você precisa deixar todo mundo no carpe diem jogando ping-pong o dia inteiro na organização porque isso também não dá certo mas é na medida em que você cobra você reconhece na medida em que você cobra você dá recurso na medida em que você exige produtividade você valoriza essa produtividade de forma adequada tem métricas adequadas para fazer isso como a gente não vive numa sociedade que é estruturada desse jeito a gente sofre demais sabe qual é a estrutura da nossa sociedade Ana Paula é a chamada vida de goleiro como que é vida de goleiro goleiro é a posição mais cruel do jogo porque se ele estiver catando tudo não faz mais nada que obrigação certo você não treinou para isso você não foi posto aí para não deixar bola nenhuma entrar então faz favor continua pegando aí que eu estou achando lindo eu vou descalar no jogo você vai voltar a jogar se você continuar assim quer dizer o máximo que eu te dou é convidar você para jogar de novo te escalar de novo se você não errar se você pegar aquela bola de mão trocada nos 45 do segundo tempo que dá o título para o time você até aparece na primeira página do jornal isso é muito raro agora se tu tomar um frango fique tranquilo que todo mundo vai ficar sabendo né então a gente vive vida de goleiro nas organizações nas famílias nas instituições cobra-se do indivíduo que ele não faça mais nada que a sua obrigação não se valoriza nada por isso não se tem o hábito de comemorar não se tem o hábito de premiar já reparou como tem muitas sociedades em que é comum que você tenha premiações que você tenha condecorações que você tenha reconhecimentos no Brasil isso é tudo uma grande balela as pessoas dizem ah, ganhou porque é amigo de fulano ninguém nem valoriza os prêmios que as pessoas recebem é tudo muito tratado de forma muito leviana quando na verdade aquele é o momento no qual o indivíduo vai perceber que o esforço que ele entregou teve valor e se a gente não tem esse momento de reconhecimento se a gente não comemora a gente não fecha o ciclo porque tem um ciclo muito bonito de neurotransmissão mesmo na vida da gente que de noite faz com que a gente faça um inventário e pense assim tudo que eu entreguei tudo que eu fiz teve valor teve reconhecimento portanto eu consigo agora perceber meu lugar no mundo me sentir valorizado e ir dormir lotado de serotonina que é como se você tivesse tomado um antidepressivo Carla, tem uma tem uma série de perguntas aqui que eu nem sei se são da sua área de competência mas como tem muita gente muito ansiosa com essas perguntas eu vou te passar de qualquer maneira e eu acho que tem a ver com o fato de que você falou não diz pra criança que tem um bicho lá fora porque isso provoca na imaginação dela uma coisa muito pior do que na verdade é a elevese qual o impacto do isolamento na saúde mental de crianças pequenas que estão em casa protegidas e com os pais o Fagner Tavares da Silva as crianças sentem bastante o isolamento e nós pais às vezes nos sentimos impotentes incompetentes diante dessa situação como é que passar como é que a gente faz pra passar pra eles que tá tudo sob controle tem várias outras aqui mas são todas nessa linha o que que a gente faz com as crianças pra não deixá-las traumatizadas pra poupá-las da sensação de que elas dentro de casa e pra explicar pra elas o que que tá acontecendo nesse momento então tem que contar a história toda devagarzinho mas contar a história toda e contar a história com os detalhes necessários pra que ela perceba o quanto aquilo é sério ela tem condição de avaliar a seriedade das coisas ela consegue se comprometer ela sabe por exemplo quando dói o quanto isso é sério o quanto isso é pesaroso e se a gente discutir com ela com as emoções bastante bem pontuadas ela é capaz de entender a grande questão é o vocabulário que a gente usa porque a gente às vezes usa palavras que eles não têm ainda acesso então nós precisamos o tempo todo checar o que que a criança tá entendendo com aquilo que a gente tá dizendo pedir que ela repita pedir que ela nos explique o que ela está entendendo com o jeitinho dela de falar com a forma dela de se comunicar às vezes uma criança de três anos já consegue construir um raciocínio e te dizer o que que ela está entendendo do que ela está vivendo a ponto de que você possa ir com histórias sempre contando sempre um storytelling sempre com a imaginação colocando ela num cenário onde ela pode viver a realidade né vejam que a maior parte dos contos que são usados pra ensinar crianças tem momentos de sofrimento é natural que o personagem sofra pra que depois ele possa viver o sucesso e o conforto essa dinâmica é típica da vida humana então é importante que a gente deixe eles viverem essa dinâmica contanto com a sensação de que nós adultos estamos com o controle da situação porque o que é problema pra eles é eles sentirem em nós que nós estamos desesperados e sem controle nós somos o porto seguro deles enquanto os adultos conseguirem transferir pras crianças uma ideia de que nós estamos seguros porque nós estamos fazendo tudo que precisa ser feito e eu preciso da sua ajuda pra que você me ajude a fazer tudo que nós precisamos fazer pra ficar nos seguros ele vai se comprometer e vai andar do seu lado quando você começar a ficar desesperado a ter conversas de telefone que você acha que a criança nem está prestando atenção em que você fica ai mas que horror imagina que tem um monte de pessoas morrendo que horror e sopre você viu os corpos sendo enterrados em balas é óbvio que ela vai viver o seu medo a emoção da criança é o espelho da emoção do adulto então se você tiver serenidade pra contar a história pra ela e fazer com que ela perceba que é sério que é importante mas que nós temos recursos ela vai ter um aprendizado incrível sobre essa época o que não pode é deixar ela imaginar coisas sozinha é deixar que ela solte a imaginação de criança e crie cenários onde tem bichos embaixo da cama onde tem bichos dentro do armário onde ela vai ficar extremamente amedrontada e sem o porto seguro que os adultos trazem pra elas né então você como adulto tem que compreender que você precisa na comunicação com a criança ser claro e ao mesmo tempo evitar de usar palavras fortes de usar de aumentar o tom de voz porque tudo isso é a forma como a criança significa que o adulto está perdendo o controle né mesmo que você não esteja com o controle ok porque é possível que você se sinta bastante ansioso na comunicação com a criança você não tem que usar a criança como seu terapeuta nunca né e a gente às vezes faz isso porque a criança parece que não responde a criança parece que não entende a gente fica falando com a criança coisas que não é pra falar com criança coisas que não é pra falar na frente de criança né preservem suas crianças para um indivíduo bem pequenininho a casa é uma coisa enorme não sei se vocês têm uma experiência como essa mas crianças sempre quando viram adultos dizem assim nossa essa casa que era a casa da minha avó parecia que tinha um jardim que era do tamanho de um campo de futebol agora eu chego aqui é um cubículo né as crianças elas estão dentro de um apartamento dentro de uma casa estão dentro de um quarto se elas tiverem vida em torno delas elas vão achar aquilo muito grande e muito dinâmico então evitar das crianças ficarem muito tempo na frente das telas se distraindo nas telas e dar bastante alimentos para que elas possam aprender coisas da vida montar um quebra-cabeça com elas conversar com elas sobre historinhas trazer o tempo inteiro uma narrativa que vai fazendo com que elas aprendam sobre o que está acontecendo ao invés de apenas viverem a emoção dos adultos elas não podem viver a emoção dos adultos sem saber o porquê daquela emoção porque senão elas vão ficar daquele jeito generalizado né com medo de tudo porque se nem meu pai estar seguro que é o meu herói se nem minha mãe que aguenta tudo está segura o que sou eu para ficar segura muito a gente é que tem que segurar essa onda e como qualquer experiência para crianças não assustá-las não amedrontá-las não transferir para elas a emoção que é bastante intensa que a gente está sentindo seja ela de angústia seja de medo seja de pânico ou de meio a emoção e a emoção não passa para a criança a gente tem a obrigação de preservá-las das emoções muito fortes, dos medos e das emoções muito grandes. Não é uma tarefa fácil nesse momento, e eu acho que é por isso que os pais estão tampados aqui. A gente percebe claramente a diferença que tem entre duas crianças, isso a gente vê na escola, a gente vê na educação infantil, quando você tem uma criança que tem uma mãe meio desesperada, tudo que a criança, a criança cai, ela grita, a criança sangra, ela fica, cai sangue, vem cá, você machucou, vamos passar remédio, vamos não sei o que lá. E aí uma outra mãe que recebe bem o machucado, fala, olha, isso é normal, acontece, dói um pouquinho mesmo, é chato, vamos lavar, que vai ficar bom, isso sara, etc. Essa criança que tem uma mãe que é mais amedrontadora, que ela própria não tem estrutura para segurar aquele momento, a criança sente mais dor, ela sente mais dor, ela acaba valorizando a dor, chora mais, sofre mais do que aquela outra criança. Ok, isso é normal. Por quê? Porque a gente não vem com avaliadores absolutos da vida. Toda a nossa avaliação da vida é relativa. A gente vai aprendendo como avaliar as diferentes circunstâncias com o nosso sistema emocional. Então, se minha mãe está calma, eu não preciso ficar nervosa. Se eu me machuquei, está sangrando, mas a minha mãe não, minha mãe olhou e falou, ok, isso vai dar certo, a gente já vai resolver isso aqui, tudo bem, isso que eu estou sentindo não tem valor. Eu posso simplesmente negligenciar. Eu cheguei a um ponto, eu tenho um filho de 23 anos. Eu cheguei a fazer isso, é duro, porque filho de neurocientista passa a ser praticamente uma cobaia. Então, ela dói um pouco, mas deu certo no final. Mas ele, quando tinha 4, 5 anos, ele sentia dor e ele nem avisava. Ele acabou negligenciando a dor. Eu tive que começar a chamar a atenção dele, e ele falava assim, meu filho, você se machucou, não é por nada não, mas isso aí é um machucado. Porque eu tratava de forma tão tranquila, que ele passou a achar que não tinha problema nenhum e nem avisava mais o que você se machucava. Carla, por incrível que pareça, a gente já está há uma hora conversando, então eu vou encerrar agora a nossa live lá no perfil do Teatro Bradesco no Instagram. Mas a gente continua conversando aqui no YouTube do Bradesco, então se você está no Instagram nesse momento, passa aqui para o YouTube do Bradesco, que a gente vai continuar essa conversa que está muito interessante com a Carla Tchepo. De qualquer maneira, para você que está nos acompanhando no Instagram do Teatro Bradesco, muito obrigada pela companhia nesse momento e espero que você venha para cá. Carla, eu queria falar com você de um assunto que também interessa a muita gente, que é essa nossa transição para o digital. Até a pré-pandemia, muitos estudiosos no mundo inteiro fizeram muitas publicações sobre os incríveis males das redes sociais, sobre a psique da maioria que não tem páginas, incríveis, páginas maravilhosas, vidas perfeitas, que obviamente são fakes, são posts para repercutir de uma determinada maneira, mas que pegam a emoção e as vulnerabilidades de cada indivíduo e transmitem para esse indivíduo que não se sente à altura daquele estaculo maravilhoso que é a vida das pessoas que postam, não se sente capaz de chegar até lá, torna aquela vida menor, torna aquela vida menos importante e o peso de não ser um produto imprevisável, como todas aquelas outras vidas incríveis, esses produtos, faz falidos. E isso também era ansiedade, depressão e várias outras doenças da mente, doenças mentais. Isso com a pandemia foi agravado ou foi menor? Porque tinha muita literatura até antes da pandemia sobre isso especificamente. Mas eu tenho uma sensação de que as coisas foram um pouco mais naturalizadas no período de pandemia. Como é que você vê a nossa vida digital nesse momento? Olha, essa história de winners and losers, de vencedores e perdedores, ela é típica de uma sociedade que se estrutura em classes sociais. Então, desde o tempo em que alguém mandava e alguém obedecia, quem mandava era o winner e quem obedecia era a loser, certo? Então, não foi a rede social que introduziu esse conceito. Mas as redes sociais, elas permitiram que pessoas que até mesmo não tinham vidas tão incríveis construíssem vidas incríveis para vender. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Perdeu-se, inclusive, a verdade sobre essas coisas. Você pode construir uma vida fake para aparecer nas redes sociais e com isso você acaba vendendo a ideia de que é fácil ter uma vida perfeita. Porque muita gente pode ter. Na rede social, todo mundo tem uma vida perfeita. Aí, quando você vai ver na realidade, as coisas não são bem assim. Porém, os padrões de beleza, os padrões de consumo, os padrões de relacionamentos foram atualizados para este patamar da perfeição da rede social. E, obviamente, que a gente viveu pelo menos uns 10 anos onde isso foi realmente muito forte e importante. E a gente já estava vivendo uma situação de questionamento disso. Tanto que começou a aparecer muitos influencers, muitas pessoas nas redes sociais, mais naturais, mais próximas da vida normal. falando um pouco mais dos seus defeitos, começou a fazer sucesso quem expunha suas fragilidades, quem falava das suas vulnerabilidades, passou a parecer mais real e se criticou, né? Quem parecia perfeito o tempo todo. Já tinha esse movimento acontecendo. Agora, o que eu percebo que aconteceu, principalmente a partir de maio, os meses de março e abril foram um pouco mais complicados, mas a partir de maio, e agora todo mês de junho também, as pessoas começaram a viver o mundo virtual como se fossem suas vidas pessoais. Então, aquela coisa de passar o marido atrás quando você está trabalhando aqui, já não estava incomodando tanto, você chama, olha, vem cá ver fulano e tal, o gato que sobe, que entra na frente do computador, cai e é no negócio, aí você, sem querer, está com o cabelo espetado, e aí está todo mundo rindo. Naturalizou-se isso. Você já não fica mais o tempo todo observando a sua imagem, controlando a sua imagem, porque, de uma certa forma, foi naturalizando essa vida virtual. Isso é muito positivo. Por quê? Essa virtualização da vida, ela tem muitos aspectos positivos. As facilidades adquiridas com isso aqui são incríveis. Imagina, eu sou bem rainha, estou chegando já, já fiz 50, sou nascida em 70, fiz 50 esse ano, mas eu me lembro que os meus tios viajavam para o exterior, e a gente ficava um mês sem falar com eles. A gente não sabia onde estava, se morresse, sabe-se lá como é que ia ficar sabendo que tinha morrido. É óbvio que esse universo virtual facilita a vida, facilita tanto que a maior parte das pessoas que nasceram já no ambiente virtualizado, nem percebem o quanto dependem dessa virtualidade. só quando ficam sem sinal de internet que começam a perceber que tem uma coisa ruim acontecendo, que de uma certa forma, a maior parte das coisas que elas fazem não é possível de ser feita sem o ambiente virtual. Mas a naturalização da vida dentro do ambiente virtual faz com que, de uma certa forma, a gente tenha vontade e desejo daquilo que a gente não tem hoje, que é o presencial. Então, é um fenômeno que foi muito legal, porque ele recrudeceu o desejo das pessoas de estarem na festa, de irem às baladas. Tem cheio de post dizendo assim, eu nunca mais vou negar uma ida numa balada. A próxima balada que eu for, eu vou ficar duas semanas sem voltar para casa. Porque começou a acontecer que por conta de todas as facilidades das redes sociais, dos streamings, de você ter um monte de conteúdo para absorver estando em casa, as pessoas começaram a não sair mais, não iam mais no cinema, negavam, ah, vamos pedir uma coisinha para comer aqui em casa mesmo, ficaram preguiçosas, e agora está todo mundo doido para ir para a rua. Então, o ser humano, ele tem dessas, ele sempre tem carência daquilo que ele não está conseguindo normalizar. Antes, a gente precisava do mundo virtual por causa do excesso de conteúdo, que a gente gosta, a gente tem sede de conteúdo, de novidade, de estímulo novo, mas agora o estímulo novo, o conteúdo e a novidade estão na rua, não estão mais aqui na internet. A gente, de uma certa forma, já está cansado, não tem a história que cada, você abre a geladeira da sua casa, sai uma live? Então, está todo mundo cansado. As pessoas querem se encontrar. As pessoas vão querer se encontrar. Então, essa é a parte boa da história e tomara que você esteja certa. Realmente, eu torço para que você esteja certa, porque a vida sob a ditadura da perfeição dos posts de internet estava chata, estava aborrecida e estava criando um novo padrão de comportamento que era pequeno, porque ele estava pautado por coisas que beiravam o ridículo de tão perfeitas. Mas tem uma outra coisa acontecendo e que a gente vê muito no mundo digital, mas, obviamente, isso está reverberando uma coisa que está acontecendo na sociedade e que eu acho que tem muito a ver com a sua área de estudo, que eu acho que a gente pode trazer para essa discussão, que é a excessiva polarização da sociedade. Eu tenho a impressão de que quanto mais cresce o nível de consciência social sobre os nossos abismos, as nossas deficiências, as incríveis diferenças entre a periferia e os centros e o luxo e a pobreza extrema. E isso, obviamente, ficou muito mais evidente quando você tem uma pandemia que afeta todos, mas afeta, de maneira especial, os mais vulneráveis, onde o maior número de mortos pela pandemia é de negros, onde as pessoas mais vulneráveis, porque têm menos dinheiro, porque estão em periferias, não conseguem fazer isolamento social, não conseguem deixar de trabalhar porque ou trabalham ou morrem de fome, não têm a menor condição de fazer home office, estão muito distantes das pessoas que conseguem ter essa vida do home office, que conseguem se proteger, que conseguem dar proteção à sua família e que não são tão afetadas quando o desemprego bate à porta. A sensação que eu tenho é que quanto mais mais gente fica mais consciente desse abismo no Brasil, mais gente tenta se isolar dessa consciência. Então, antes você tinha uma grande massa cinzenta, todo mundo tocava a sua vida, todo mundo tinha os seus afazeres e bom, isso é o Brasil mesmo e ninguém parava para pensar. Agora que você está numa situação de isolamento, com verdades expostas de uma maneira muito crua, eu não sei se tem gente que não consegue aguentar e eu não sei qual é o processo mental que se dá e é isso que eu queria que você explicasse e me dissesse até se eu estou certa na minha sensação de que você está tendo muita polarização e essa polarização se reflete no campo político, mas ela não necessariamente é política, de pessoas que não querem a verdade, quanto mais mais pessoas veem a verdade. Olha, a gente tem um monte de fases envolvidos aí e é óbvio que eu vou acabar encostando em áreas da sociologia, da antropologia, as áreas da própria psicologia, que eu tenho que pedir desculpa inclusive aos teóricos dessa área se eu incorrer aqui em análises superficiais sobre esse fenômeno. Mas do ponto de vista cerebral, a gente tem uma porção de vieses que estão associados à forma como a gente toma decisões a partir do nosso próprio modelo mental, da forma de vida que a gente tem, das experiências que a gente tem. então, a polarização é uma coisa muito natural a partir do processo de procurar o grupo de pertencimento, o grupo do qual eu encontro ressonância daquilo que eu penso, da forma como eu vivo, naquilo que eu acredito. Então, quando eu encontro esse grupo e eu consigo me isolar do restante da sociedade que pensa diferente de mim, eu fico muito mais protegido, porque eu não preciso ir para o embate, eu não preciso ir para a discussão. Então, a polarização está muito mais conectada com a formação da bolha, que a rede social permite, porque eu posso passar a vida bloqueando pessoas que pensam diferente de mim e dando voz e dando espaço nas minhas redes sociais a pessoas que pensam como eu. Então, quando eu não tenho que entrar em contato com o contraditório, eu fortaleço as minhas posições e isso aumenta a polarização. Eu vou afastando, a zona intermediária vai ficando esvaziada porque ninguém fica naquele lugar. Quem fica, quem fica tentando conciliar apanha de tudo quanto é lado, que é até aquele conceito que a gente, antes de entrar, que estava comentando que era o tal do isento, do isentão. Ele é visto como alguém que fica tentando dar conta dos dois lados. Você não tomou partido? Então, você está no muro, né? Então, significa que você não tem lado. E a verdade é que a gente sente a necessidade de se posicionar por causa do pertencimento, por causa do grupo. Então, a polarização é um fenômeno que é natural quando os grupos podem se afastar. Antes, o que acontecia é que a gente não podia se afastar, a gente tinha que conviver. Hoje, a gente, de uma certa forma, na rede social, pode bloquear pessoas e eliminar pessoas do nosso convívio que não vai ter nenhuma consequência. No condomínio, quando você vai discutir com as pessoas que moram no mesmo prédio que você, você também posiciona os dois lados da moeda, quebra o pau e, olha, esse aí eu não concordo com esse cara, mas eu tenho quem concorda comigo, logo, eu estou me sentindo protegida porque tem quem concorde comigo. Agora, eu acho que tem um ponto que você tocou que está para além da polarização, que é o que eu faço quando eu me dou conta de que não vai haver recurso para todo mundo, que algumas pessoas vão ficar vulneráveis e que o modelo econômico liberal é um modelo que vai favorecer grupos indeterminados de outros. É natural do modelo liberal que algumas pessoas vençam e outras não, porque é uma competição, certo? Uma competição por mercado, uma competição por serviço, uma competição por espaço, uma competição por negócio, então algumas pessoas terão negócios, outras vão trabalhar para quem tem negócios, certo? Então, essa diferença sempre vai existir neste modelo e ninguém hoje acredita num modelo diferente como esse, até mesmo as pessoas que utopicamente acreditam que este modelo é melhor, elas não veem a possibilidade desse modelo ser implementado, já estão desesperançosas de que o modelo social, social-democrata se instale. O que as pessoas fazem nesse sentido? Eu vou resolver o meu lado, eu vou resolver o meu grupo, eu vou resolver a minha vida, a vida dos meus filhos, eu vou me isolar, eu vou tentar me proteger de toda esta balbúrdia que está fora, né? Então, existe violência na cidade, ok, construo muros e fico dentro dos muros, né? São Paulo é uma cidade lotada de condomínios e de muros que foram erigidos para proteger uma camada da sociedade em detrimento da outra, não é para proteger de bandidos, é para proteger da vulnerabilidade do outro grupo social, porque esse grupo social vulnerável pode precisar num dado momento avançar alguns semáforos para poder sobreviver, avançar alguns limites para poder se manter vivo, e esse avançar de limites eu não quero que seja comigo, então eu vou construindo meu prédio com muros altos, eu vou comprando meu carro blindado, e isso passa a ser objeto de desejo. quando isso é objeto de desejo, quando se isolar é o objeto de desejo, proteger apenas os meus, neste momento a sociedade se desestrutura, neste momento não existe mais sociedade, a gente está polarizado como grupos que estão em guerra, isso é quase que uma guerra civil sem armas, uma guerra civil que se estabelece pelo confronto do poder, do dinheiro, do poder, do recurso que um grupo tem e que o outro grupo não tem, então o que eu percebo que a gente está vivendo agora de forma muito sistemática é que um grupo social está tentando resolver o seu problema, e é o grupo que teria recursos para resolver o problema de todos, e essa é a grande loucura dessa história, que quem tem recursos para poder mudar o mundo através do poder do dinheiro, através do poder econômico propriamente dito, está se protegendo, então você tem uma desigualdade de distribuição de renda que é uma coisa absurda nunca antes vista no mundo, e no Brasil isso vem avançando de forma muito sistemática, eu acho que isto aqui gera um mecanismo assim, egóico, que de uma certa forma recrudece o que a gente estava vivendo nos anos 90, que foi o ano do, a década do eu, eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo, onde simplesmente se elimina toda a dinâmica social que vinha pela antítese da ditadura militar e dos movimentos de esquerda que defendiam a liberdade, etc e tal, resolvido esse problema, cada um se vira agora, e esse cada um se vira agora foi muito egóico, a gente anunciou o século XXI como a era de aquário, onde tudo ia ficar muito melhor, onde as pessoas iam viver em comunhão, mas aí veio o poder do digital, o poder que estava associado a essa revolução digital, e dinheiro passou a ser uma coisa que comprava conforto, então hoje você compra conforto, compra muito conforto, cada vez vai comprar mais conforto, com base no poderio econômico, então acho que esse movimento tem a ver muito com essa autoproteção, resguardar-se, e aí eu não vou poder resolver o problema do mundo, mas eu vou resolver o meu, isso é super importante. Mas isso só se resolve com mais consciência social, com mais diálogo, com o que a gente está tentando fazer aqui, trazer as pessoas, para conversar, trazer as pessoas para ouvir, trazer as pessoas para pensar um pouco mais sobre como elas sentem, como elas se comportam, e tentar fazer redes que ultrapassem as suas bolhas. Quando a gente fala aqui nessas lives do Bradesco e uma mulher, insista nos seus projetos, forme uma rede, converse com outras mulheres, troque experiências, troque ajuda mútua, que a gente está mencionando está dizendo é, fale com todas. Quando você falam com todas, você distribui o seu conhecimento, você assimila muita coisa, uma coisa muito importante que você disse aqui, é que a maior arma de tudo que são, sendo o que você está atendendo para dizer, como você está atendendo e como você está atendendo a parte de mindset de que você está atendendo, você já está atendendo um pouco de vida, você já está atendendo um pouco de vida. E de uma maneira exatamente a ideia é que a gente não vai fazer o que eu estou falando, opiniões, inclusive as que são muito diferentes das minhas, porque assim eu mudo. A gente não pode ter vergonha de que a pior coisa, a pior prisão é não perguntar e ficar dentro das suas verdades o tempo inteiro. Carla, queria te agradecer muito, muito, muito por ter estado aqui com a gente. Acho que as informações que você passou são muito precisas de se movimentar nesse momento de momento, nesse momento de tanta mudança na vida, em que a gente normalmente sente tantas emoções que até são obstrutivas à construção da vida, como medo, como angústia, como tristeza, vontade de ficar quieto, enfim, acho que isso é super importante. Se você quiser deixar o seu recado final, para quem está em casa, isolado, para quem está se adaptando ao home office, para quem está se sentindo não numa situação normal, porque não é mesmo, e com emoções conflituosas, o seu recado final, principalmente para as mulheres que estão nos acompanhando. Olha, eu realmente sou uma entusiasta de qualquer reunião de mulheres para revolucionar a sociedade que a gente vive, porque eu sinto que o grande mecanismo para a gente corrigir, os grandes descompassos da sociedade é temperar as estruturas de poder com o arquétipo matriarcal, com o arquétipo feminino. Então, não é só uma questão de mulheres, mas também de formas de pensar. Existem homens que são muito arquetípicos matriarcais, são homens que têm o arquétipo matriarcal muito forte, assim como tem mulheres que têm o arquétipo matriarcal muito forte. A presença da mulher é muito importante para temperar essas decisões, para criar o contraditório sobre o que é que nós buscamos enquanto sociedade. Nós podemos não estar buscando a produtividade maior, mas podemos estar buscando a melhor produtividade para a sociedade. Nós podemos, hoje, pelos experimentos que a pandemia nos trouxe, experimentos ambientais, experimentos relacionais, transformar a nossa sociedade. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se todas as vozes forem ouvidas. Então, a gente precisa incluir as mulheres, mas nós precisamos ter uma atenção especial para as mulheres negras, nós precisamos incluir todas as dimensões de tipologia psicológica, as pessoas quietas, as pessoas calmas, precisam ser ouvidas, assim como os enérgicos, os raivosos, os grandes líderes, precisa ter tempero de tipologia, precisa ter tempero de gênero, precisa ter tempero de intencionalidade, porque o mundo, a Terra, é para os 7 bilhões de habitantes. E é a obrigação de cada um de nós fazer com que a Terra suporte toda a vida humana que nós construímos, porque a gente passou do ponto, a gente criou muito mais gente do que devia, agora nós vamos ter que dar conta disso com qualidade de vida e com inclusão para todos. Então, minha mensagem final é não vamos descansar enquanto todos nós não estivermos com condições de vida que sejam realmente humanas. Esse é o meu compromisso, que eu espero compartilhar com mais gente, porque eu acredito muito nele. É por isso que você está aqui com a gente, porque você é uma voz muito relevante no cenário nacional e eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito. É só elogio a Ale M. Freitas, me apaixonei por neurociência graças a Carla Tieppo. Maristela Ferrari, adorei esse antidepressivo mental. Lavínia Ferreira, essa live está tão linda que eu queria que não acabasse nunca. Pois é, mas a gente está há muito mais de uma hora aqui conversando, realmente a gente já ultrapassou todos os nossos limites aqui, mas foi uma conversa super produtiva. Eu acho que o que a gente está fazendo com essa imensa abertura para o diálogo, para ouvir vozes interessantes, muito relevantes, como a sua, Carla, mas já passamos por vários, vários personagens diferentes, com várias opiniões diferentes aqui, e é isso que a gente precisa, abrir realmente para o diálogo, é isso que o Bradesco Women faz com essas lives e é isso que o Bradesco, como o banco, está fazendo, não é à toa, que ganhou da consultoria Great Place to Work um reconhecimento como um local muito bom para que mulheres trabalhem nele, porque estimula a diversidade, porque abraça o diferente, porque dá oportunidade, porque abre portas para mulheres chegarem a cargos de liderança, tudo isso compõe uma atmosfera que faz com que mulher possa conversar, possa falar, possa ser recebida, possa dar a sua opinião, isso compõe a diversidade, isso estimula pessoas a pensarem sobre isso, isso realmente é muito especial. Estou muito feliz de ter participado disso, você que está em casa, ativa o seu sininho para ser avisado da nossa próxima live, que com certeza vai acontecer, e essa live que você viu agora vai ficar salva aqui no canal do Bradesco no YouTube, então se você conhece alguém que não pôde assistir e que precisa ver isso, que vai se beneficiar desse papo sobre neurociência com uma pessoa que fala do jeito que a gente consegue entender, que é a doutora Carla Tieppo, chama ela porque vai ficar salvo aqui, você pode assistir a qualquer momento, tá legal? Bom, gente, eu espero que vocês tenham se sentido estimulados, porque esse é o nosso objetivo, a formar redes, a persistir com seus projetos, a não desistir nunca, eu vou agradecer mais uma vez a doutora Carla, e vou dizer que foi um prazer ter estado com vocês aqui durante esse tempo todo, e vou deixar o nosso encerramento com a super Dani Vieira, que traz essa música linda do Lenine, Paciência, para que a gente acalme os nossos corações e tenha uma linda noite, bom fim de semana para todos vocês. Beijo, até a próxima. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência mais de calma, um pouco mais de calma, a gente espera de vocês e que vai vir com o mundo a próxima vez. Eu acho que a gente o mundo vai partir e vai vir com o mundo A gente espera de mim são as coisas e vai ir com o mundo e vai fazer um para que se passe cria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto